Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais vídeo aqui para vocês de Rocket League, estou aqui com o pagode e com o pet, falem aí... E aí? Oi! Nossa, e esse delay aí? E esse delay aí? Por que eu estava mexendo no WhatsApp? Eu pensei, frisei o monstro, foi mal! De boa! E é o seguinte, mano, vai ser uma partida normal, eu contra os dois, porém, a bola vai ser um cubo, tá, né? Vai ser um cubo com um rumble, a bola vai estar leve, sem replay do gol, 10 minutinhos, vamos lá, vou entrar no time Orange, pode entrar aí no time Blue? E é nóis! Ah, esse cara não entra, né? Ficou ali... Ai, cara, não, time errado! Ó, o pagode tá com um ping bom, né? Um ping padrão... Um God! Ping God! Ah, mano, olha esse cubo, velho! Nossa, velho! Eu apertei o shit! Olha o gol! Olha o gol! Nossa, a bola tá leve agora que eu vi! Vai! Calma! Quer dizer, bola, né? Isso aqui é um cubo! O que que foi isso? Ah, fio da mãe! Poxa, Crush! Que sinique aí, Petty, que que tu me diz? Eu acho, né, velho? Que isso? É o cubo que eu me ligue. Ah, olha que safado! Gol! Gol! Não! Gol! Gol, Petty! Gol! Petty! Que que isso? Ah, mano! Bagulho quadrado! Vai, Rei Bush! Usar os poderes com sabedoria! Ah, pagode! Vai lá! Ah, pode crer, Petty! Pode crer! Ai! Que isso, velho! Sai! Não! Ah, mano! Quem foi que estourou meu coxa, safado? Nossa, caixa! Ah, que mentira! Ah, olha esse furacão, mano! Quem que era do furacão, velho? Era o pagode, né? Eu venho mais que o furacão, velho! Que assistência, hein? Ah, não! Não! Que mentira! Que gol! Não, não! Muito bom! Eu sou muito deus! Ah, não, velho! Meu Deus! Aí! Foi! Não! Ah, não entrou, mano! Que mentira, velho! Ah, cara! A bola deu um kickzão! Alguém viu aquilo? Que sacanagem comigo! Eu vi, mano! A bola deu o maior kick da história! Beleza! Nossa! Ah, mano! Perdeu a mão! Pagado que perdeu a mão! Ah, velho! A gente congela aqui, ó! E erra o gol! Meu Deus, eu sou muito ruim, cara! Meu Deus do céu! Vai, pagode! Cruza! Ih! Que cruzamento! Não! Aí! Chupa! Ah, não! Chupa! Chupa! Ah, assim, ó, cara! Aí, vem, 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 aqui, ó! Ah, perdeu ali! No! Ah, não, mano! Olha esse kick troll, velho! Ah, nem foi errando! Nem foi errando! Nossa! Mentira! Ah! Ah, pet! Ah, tá bom! O pet não fez gol! Ah, mano! Olha aí! Ah, mano! Não tem como, velho! Sai! Beleza! Anotei! Anotei a placa! Calma, gente! Vem aqui, ó! Ah! Nossa, mano! Olha esses kick, velho! Pô, tá muito escrotito, velho! Vamos recomeçar o vídeo! Nossa, essa bola tá muito louca, mano! Sai daqui! Beleza! Sai daqui! Ah, errei o pet! Ah, acabou! Nossa, pagode! Nice! Nice! Joga muito! Brutal, hein! Nossa! Nossa! Ó o kick! Só se liga no kick! Ah, todo mundo errou! Cubo o kick, cara! Beleza! Agora vai entrar, né? Não, não vai, não! Entrou! Ah, mano! Nossa, que bom que eu tô aqui antes! Ah! O kick enganou o pet! Não, já enganou o meu skin! Sai! Vai! Que mei, Ferran! Mei! Go! Nossa, eu tirei dos... O pagode isolou o pet! Não! Não! Vai! Tira! Ah, não! Que cagada! Não vai ser bom! Eu puxei, eu puxei! Atirou, né, velho? Vai, rapaz, atirou. Não, não. Ah, não. Ah, bom. Vai, rapaz. Ah, não. Ah, não, 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 não. Fiz doido, velho. Não, velho. Não, velho. Deu na trágica. Não cair. Nossa. Sai. Vai. O cara deu uma Hadouken, velho. Ah, cara, não pode ser, velho. Vai, vai, quer que eu. Ah, olha que golaço do Forgot, velho. Errou. Errou. Ah, olha esse pet, mano. Começou. Vai, quer que eu. Não. Nice, nice, nice. Nice. Não. Chupa, chupa. Porra, velho. Ah, velho. Nunca vi o Freco ser tão útil. Oh, Freco foi muito útil agora, mano. Meu Deus, cara. Não creio nisso, mano. Olha, pet, isso apogou o que eu faço. Nossa, mano. Esse aqui. Aí. Nossa, se não entra. Não tá assim, velho. Nossa. Nossa, eu tô trollando. Se a gente perder, vai ir na minha conta, velho. Ah, mano. Olha que sua... Caralho, pagode. Não, pagode. É ok, velho. Pagode do Nelson, velho. Não, pagode tá com. Não, mano. Calma. Tô enferrando. Não, pet. Não. Não entrou? Ah, não. O que? Ah, não. O que é que a bola foi? Eu não sei também. Eu fiquei olhando no meio do campo ali. Ah, pet, safeito. O que que eu fiz? Não, foi o pagode. Tirou a bola. Não. Ah, quem é que chutou agora, mano? Agora foi o safado. Ah, olha isso, cara. Não dá, não dá. Apeta. Que, velho? Olha isso, mano. As deixas... Não. Chupa. Chupa. É, é. Não. 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 Meu amigo. Calma. Ah, não. Ah, dois estourados de boost e sai tudo aqui. Go. Ah, não. Que aí? Esse foi o gol da vitória. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Caralho. Beleza. Ah, isso é sacanagem, né, velho? Não, não. Isso aí é sacanagem. Ah, não, velho. Não, 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 não. Boa. Sai. Tem que começar a chutar só atrás do meu campo. Que, velho? Ah, não. O cara tinha um sugadorzinho. Vai, vai que eu tenho... Olha que safado, velho. Brilhante. Vai, velho. Ah, velho. Isso é injustiça, hein? É injustiça. Vocês fizeram dois gols seguidos, assim. Que idiota. É, na clave foi justo. Não, tu não vai pegar. Não, velho. Tu me trollou muito agora. Tu não tem noção, velho. Vai acabar o tempo. Vai atrás dele. Vai acabar o tempo. Vai atrás dele que vai acabar o tempo. Eu buguei. Aí. Ou eu tinha bugado na bola. Tu não tá ligado. Ah, pera, ele faz o gol. Não. Eu chutei pra trás. Eu sou muito. Nossa. Calculado. Calculado. Meu Deus. Ah, salvou. Salvou na cagada. Ih, ferrou. Vai. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo. Nossa, que que ele fez, né? Não tem como acertar o cubo, assim. Ah, nem fudei. Nem fudei. Pagote, vai na boca, idiota. Eu tinha bugado. Ah, errou. Meu Deus. Eu só bati muito burro, velho. Dá uma moral. Não, velho. Eu tinha bug pra chegar o tempo. Nossa, que toquezinho. Só esperar agora. Agora o negócio é paciência. Aê. Olha que caralho. Ah, não. Ah, mano. Os dois se fecharam ainda. Calma. Aqui é o golzinho. Não. Ah, que chato. Tuim. Sai. Boa. Vai. 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 Ah, gol de arma, né? Acabou. Nossa, ele fez ainda, cara. Imagina se tivesse... Caralho. Ah, se você tivesse empatado, eu ia ficar pistola. Sim, tá bom. Ô, mas foi muito brilho, velho. Foi pra ele, mano. Pô, modo... Bola ao cubo aqui engana todo mundo, mano. Valeu, impete, pagode. Que partida foi essa? Ah, não. Não, só diga, Marcos, aquele furacão lá te salvou. Verdade. Eu só fiquei parado, tipo, com o furacão e ele não consegui ir pro gol, velho. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, pagode. Valeu, pet aí, pela partida. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.